Fala aí viu? Fala Cajazeiras está aqui porque fala torcedor, está de bronca ou está de boa? Bahia? Rapaz, estou na bronca. Vitória? Estou na bronca, na bronca, na bronca. Bahia? Mais do que na bronca, revoltado, estou na bronca, na bronca com esse Bahia. E agora, o que fazer com seu time na Série C e o dele na Série A? É, na Série A. Na Série B, nós vamos nos encontrar em 2023, porque eu vou subir primeiro, ele não vai subir, eu vou subir e vou me encontrar com ele na Série B. E aí, na Série B, eu fico e ele continua, eu saio e ele continua. Está de bronca, está de boa e ele está falando a verdade ou está mentindo? Está mentindo, só vai disputar a Série C. Não, não é mentira, acaba a Cajazeira. Ano que vem vai disputar a Copa Cajazeira, não é não? Ano que vem só tem isso para jogar, Copa Cajazeira. Agora, uma pergunta que não quer calar, está de bronca ou está de boa? Está de bronca, está de bronca, está de bronca, está de bronca, está de bronca. Fala Cachaceiras é assim, a gente mostra, todo mundo vem, torcedores estão de bronca. Fala Cachaceiras é assim, a gente mostra, todo mundo vem, torce, 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 todo mundo vem, tor